O problema é que se ficar nessa, vai ficar eternamente, vai ser eternamente um turno em decisão. Não sei, olha o que tá acontecendo agora no Brasil. O Brasil tá terceiro turno desde... Não acabou, né? Desde as manifestações dos tontos. Você acha que é terceiro turno? Tá terceiro turno, sem parar é terceiro turno. Não sei. Você acha que não? Não sei. Olha, essa é uma reflexão, essa é a, ô Emílio, a tua pergunta é a pergunta de, não um milhão de dólares, mas de um bilhão de dólares. É a pergunta principal, porque... Se quiser, eu dou o Bradesco aqui. Eu não sei, mas eu tenho uma questão. Eu tenho uma questão, eu coloquei isso nas redes sociais e isso a gente pode falar. Eu tenho uma pergunta que não quer calar e agora que a infantaria aumentou, a pergunta é a seguinte, é contra o governo tudo isso que tá acontecendo no Brasil ou é contra a Lava Jato? Eu acho que essa é a pergunta de um bilhão de dólares. Aliás, a Lava Jato já repatriou muito mais do que isso em capitais. Mas a questão é a seguinte, é contra o governo tudo isso que tá acontecendo? É, vamos lá, vamos derrubar o Bolsonaro, vamos derrubar o Sérgio Moro ou é pra enxovalhar, pra xincalhar com a maior operação anticorrupção do planeta? Desmerecer. É maior do que as mãos limpas na Itália. É contra a Lava Jato? Então, mas aí você cria dúvida. Quando você cria dúvida, ferrou. Porque o Sérgio já deu inconsistência no cérebro. Aí você fala, opa, é todo mundo bandido aí. Aí você botou no mesmo saco. É, aí você cria suspeição e solta todo mundo. Bota todo mundo na rua. É, mas é... Empreinteiro bandido, político bandido e o espectro partidário é enorme. Porque muita gente chega assim, ah, mas pô, você é contra o PT, você é contra a esquerda. Sim, eu só não gosto desses caras mesmo e falo abertamente. Mas aí tem cara lá do PP, do PMDB, do PSDB, tem de todos os partidos. Vamos soltar todo mundo? Vamos apostar na confusão? Vamos inclusive criar confusão com gente que tava do mesmo lado da trincheira lá atrás? E qual é a trincheira? A trincheira é estar do lado do Brasil. É ser a favor do Brasil. Não é ser bolsonarista. É ser a favor do Brasil. O Brasil precisa de uma chance. O Brasil precisa, as pessoas precisam acreditar e fazer o negócio dar certo. Precisa passar a reforma da Previdência. Sabe, tem muito mimimi, Emílio, é muito mimimi. Calma, Silvio, não fica nervoso. Já chega a verinha. Já chega a verinha. Já chega a verinha. Já quase teve um trecho. Com esses caras, não com esses que você tá falando, meus companheiros de imprensa. Eu fico pistola com essa gente que fica tentando criar confusão onde não deveria ter confusão. As pessoas precisam acreditar e acreditar no Brasil. Posso ir fazer um complemento aqui? Pois não, claro. É que é interessante. A gente olha, se a gente for olhar mesmo, o mal-estar das pessoas com a situação política começou a ficar claro em 2013 com aquelas manifestações. Não havia ainda Lava Jato. Então, existe uma perspectiva de setores da política nossa, lideranças de grandes partidos, em negar o processo. Em 2013 as pessoas já estavam putas e não tinha Lava Jato. Assim como você... Porque existe a ideia e a gente tem que colocar certas coisas na mesa. Certos partidos políticos gostariam de simplesmente apagar esse problema e falar vamos voltar ao normal como tudo tava. E eles vêm negando esse processo de 2013 em diante, fingindo que não tá acontecendo e aí tem liderança do PSDB, do PP, do PT, do PMDB. Em vez deles falarem, vamos fazer uma transição de um modelo político que as pessoas já consideram falido e arcaico pra algo melhor? Ou vamos ficar segurando a onda e não largando o osso? Porque tem que ter uma transição geracional. Não dá mais pra você, por exemplo, ter que debater alguma coisa no Senado. Tem que sempre depender do bom humor do Renan Calheiros. Meu irmão, o que foi aquela cena? O que foi aquela cena? É o poste mijando no cachorro. Você entendeu? É o bandido interrogando o delegado. O que foi aquela cena? O Renan Calheiros com 13 inquéritos, Emílio. Com 13 investigações. Fora o que ele já se livrou na política. Questionando o Sérgio Moro. O que é aquilo? Tudo bem. Ele tava lá como ministro. Ele tem que cumprir seu papel. Seu papel constitucional. É da liturgia, é do cargo e etc e tal. Tudo bem. Ele tava lá. Ele tinha que estar lá. Mas você assistir aquela cena bizarra do Renan Calheiros indo pra cima do Moro. Pô. É o Brasil, meu amigo. É o Brasil. Aí quando eu posso te mijando no cachorro. Mas é o poste mijando no cachorro. Que é o que eu tô falando. Pô. 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 Tchau, tchau.